...esse negócio que a gente faz com tanto carinho mesmo, com carinho de verdade. E dizer que o Pixinguinha é um... Hoje em dia, a música do Pixinguinha, eu acho que é um gênero de primeira necessidade no Brasil. É isso aí. E dizer que o Pixinguinha, eu acho que é um gênero de primeira necessidade no Brasil. Ouve o meu lamento, tento em vão te esquecer, mas ai meu tormento, é tanto que eu vivo, entanto sou tão infeliz. Não há coisa mais triste, meu benzinho, que esse chorinho que eu te fiz. Sozinha, morena, você nem tem mais pena. Não há coisa mais linda neste mundo, meu carinho por você. E dizer que o Pixinguinha, eu acho que é um gênero de primeira necessidade no Brasil. Sozinha, morena, você nem tem mais pena. Você nem tem mais pena. Ai meu bem, fiquei tão só. Tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais pena. Não há coisa mais linda neste mundo do meu carinho por você. Meu amor, tem dó, tem dó, tem dó. Meu amor, tem dó. Meu amor, tem dó. Meu amor, tem dó, tem dó. Meu amor, tem dó. Meu amor, tem dó. Meu amor, tem dó. Eu queria só...